Pega o pinguidinho cheio Pega o pinguidinho cheio Pega o pinguidinho cheio, Vi Davi Vem com esse pescoço todo sujo, amor É o pecado Vê, Vê, Vê Vê, você tá gostando de ficar assim Vê, você tá gostando, filho Vê, você tá sorrindo, que gostoso, meu amor Isso Isso, filho Filho Vem com o pinguidinho Olha Olha Olha, meu amor Olha Eu tô segurando Olha 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 Olha